A Polícia Civil, através das Delegacias de Polícia Especializadas em Atendimento à Mulher, as DEANS, está realizando a Operação Policial Saia Justa, que ocorre em âmbito estadual e visa combater crimes de violência doméstica e familiar. Em todo o estado, estão sendo cumpridos 92 mandatos de busca e apreensão, assim como 37 mandatos de prisões preventivas. Em Erechim, foram cumpridos seis mandatos de busca e apreensão, bem como três mandatos de prisão preventiva. Durante as buscas, em uma casa no bairro Progresso, houve a prisão em flagrante de um homem de 39 anos por tráfico de drogas. Ele estava com 15 quilos de maconha. Em outro ponto, na comunidade de linha Desvio Becker, no interior de Erechim, os policiais foram surpreendidos com 180 caixas de cigarros, provenientes de contrabando, totalizando 1.080 maços de cigarro. A droga e os cigarros, e também o detido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA.